Vamos falar sobre essa homenagem que o Edu acabou de receber aqui no Centro de Treinamento Joaquim Grava. Recebeu uma placa, também um quadro comemorativos com relação aos 10 anos da ONG idealizada, financiada e que existe até hoje por conta da ideia do Edu Dracena, a Proeduc, que ajudou a educar várias crianças e adolescentes, centenas de crianças e adolescentes no interior de São Paulo, mas precisamente em Dracena, não é isso? Qual a importância de ser um exemplo também fora do campo, Edu? Boa noite, obrigado por nos atender. Boa noite, eu que agradeço. Eu acho que a emoção é muito grande, porque quando a gente começou há 10 anos atrás, não imaginava como seria 10 anos depois. E hoje a gente vê que já está bem consolidada a ONG, já formamos vários alunos, mais de 200 alunos ao longo desses 10 anos e isso te dá uma alegria e uma gratificação muito grande para que a gente consiga formar mais alunos e até mesmo para o futuro do país, né? Eu acho que a gente dá oportunidade para esses alunos carentes que não têm condições de bancar o seu estudo, para ter um futuro melhor, ter um diploma e até mesmo uma profissão que possa bancar a sua família. Tá certo, obrigado, Edu. Dracena continua aqui com a gente, só vou passar a bola para o pessoal que está no estúdio do Expediente Futebol. Então, Edu, escuta vocês aí no estúdio, fiquem à vontade. Legal, Edu, parabéns aí por essa iniciativa, né? Você mostrando o outro lado humano, preocupado com as pessoas que estão à sua volta, num mundo cada vez mais tão egoísta, né? Então, parabéns aí por essa iniciativa, você que tem uma condição privilegiada e usa isso para ajudar as pessoas. Agora, Edu, eu gostaria de conversar com você o seguinte, está chamando a atenção esse trabalho do Tite de conseguir manter o Corinthians em alto nível, lá em cima no campeonato, mesmo perdendo peças importantes. Eu gostaria que você falasse sobre isso, Edu. Boa noite. Boa noite. É, está fazendo um trabalho muito importante e está passando para nós jogadores que aqui o importante é o grupo, né? O grupo do Corinthians vem mostrando que é um grupo forte. Passou por um momento difícil dentro do campeonato, não só brasileiro, mas também depois da eliminação da Libertadores. Foi um momento de transição da equipe, onde que oscilou bastante, mas agora a gente está subindo dentro do campeonato brasileiro, somando pontos importantes, tanto dentro como fora de campo, fora de casa, que faz uma diferença muito grande no final do campeonato, que o Corinthians possa ficar entre os primeiros ali e, quando estiver na reta final, dar aquela embalada para chegar ao título. Legal. PJ, Edu, boa noite. É uma pergunta também sobre o time. Você falou em grupo aí, da força do grupo. O Corinthians começou um ano bem, teve essa queda da Libertadores, o brasileiro deu uma patinada e agora começa a subir novamente. Vocês perderam alguns jogadores importantes? E entre eles aí a gente sempre fala Guerreiro e Sheik. Que falta esses jogadores fazem ou não fazem mais falta? É página virada, vocês lamentam que eles tenham saído? Como é que vocês veem esse contexto ainda, já que você falou de elenco? Boa noite, PJ. Vai fazer falta, faz falta em qualquer equipe. São dois grandes jogadores, ídolos da torcida, do clube, ganharam títulos importantes. Então, a imagem deles e a história deles ninguém vai apagar. E, com certeza, eles vão tentar criar uma história nova agora no Flamengo também. Então, foram peças importantes. É lógico que, como falei, agora é página virada, porque agora eles não fazem mais parte do nosso elenco. Mas a gente está tentando, de uma maneira ou outra, suprir a ausência desses jogadores, porque já estavam encaixados, já estavam sabendo da filosofia de trabalho do Tite. Então, quando mudam as peças, você tem um tempo de adaptação. Mas esse tempo a gente já passou e agora a gente está engrenando dentro do Campeonato Brasileiro. Camilo. Boa noite, Edu. Eu queria voltar a essa questão do trabalho do Tite, bem levantado pelo João. Porque você chegou num momento, no início da temporada, o Tite montando o planejamento, que incluía Libertadores também, com todas as peças, um time muito mais encorpado do que esse atual, que ainda está crescendo e pode crescer muito mais. Mas o Tite está conseguindo reconstruir, remontar esse Corinthians. Queria que você falasse um pouquinho da linha de trabalho do Tite, a partir das perdas de peças importantes. O que mudou no trabalho do Tite? Ou se não mudou, né? Se o Tite mantém aquela linha. Qual a diferença que você notou, Edu, nesse processo? Não, você disse bem. Eu acho que ele manteve a mesma linha. E os jogadores que ele colocou dentro de campo, ele está passando a confiança para esses jogadores. E os jogadores estão tentando fazer dentro de campo o que ele está pedindo nos treinamentos, nas conversas que a gente tem entre nós jogadores e com a comissão técnica. Então, acho que a gente está vindo num crescente. A gente sabe que o caminho é longo e árduo ainda até o final do Campeonato Brasileiro. Então, a gente tem que ter os pés no chão, saber que vamos passar ainda por momentos difíceis dentro do campeonato. Mas a força e a confiança, a gente jamais pode deixar de ter. E confiar sempre no trabalho. Acho que o trabalho, no dia a dia, mostra tudo quando você entra dentro de campo para jogar e vestir a camisa do Corinthians. Nosso companheiro Robson Morelli. Em São Paulo, uma pergunta para o Edu Dracena Morelli. Olá, Edu. Boa noite. Edu, o Tite, ele sempre pensa longo prazo, né? Ele sempre mostra uma agenda de jogos. Você acha que até agora, no Campeonato Brasileiro, esses quatro times que estão na ponta da tabela, Atlético, que é o próximo rival do Corinthians, Fluminense, Grêmio e o próprio Corinthians, já estão, já ganharam, já se encorparam, já ganharam uma certa confiança para ficar por ali a briga do título nessa temporada? Ou você acha que ainda podem entrar alguns intrusos aí? E aí eu me refiro a São Paulo, a Palmeiras chegando e alguém mais aí que possa alavar esporte também, né? Como é que você vê o campeonato nesta fase, com esses quatro principais? Eu vejo que os quatro que estão ali na frente, está se encorpando, eu acredito. Por isso, eu posso falar até do Corinthians. Eu acho que o Corinthians ainda está se encorpando, ainda não está pronto, na minha opinião. Mas porque tem jogadores que, e o time pode render muito mais que já rendeu. E agora eu vejo que outros times vão brigar, sim, pelos primeiros de colocação. São Paulo, Palmeiras, até a própria Inter, se de repente não conseguir o título da Libertadores. Então, eu coloco aí uns seis, sete times que vão brigar até o final aí pelo título e pelas vagas pela Libertadores. Legal. E para terminar mesmo, o Paulo Lima. Edu, antes de mais nada, boa noite e super parabéns aí pelo seu trabalho fantástico. É que todos, pelo menos boa parte dos jogadores e até mesmo pessoas da sociedade acompanham pelo menos 10% do que você está fazendo. Mas sábado a gente tem o principal clássico do ano recente do futebol brasileiro. Quem leva o melhor? O ataque mais positivo, com 24 gols, ou a defesa menos vazada, que a do Corinthians com oito? Eu acredito que a defesa. Eu acho que a defesa está se mostrando muito bem, sólida, bem postada. A gente sabe que a parte defensiva não é só dos zagueiros, mas sim o esquema tático, todo mundo sem a bola, todo mundo se ajuda, todo mundo ajuda a marcar e tirar os espaços do adversário e sair rápido no contra-ataque. A gente está no caminho certo e tomara que nesse sábado o Corinthians possa fazer um grande jogo. vai ser um adversário muito difícil, atlético, mas eu acredito que quem ganhar desse clássico possa pegar uma confiança muito grande dentro do campeonato e possa deslanchar aí dentro do Brasileirão. Legal, Edu. Sucesso. Parabéns aí pela iniciativa fora de campo. Parabéns pela carreira como jogador e um grande abraço aí na sequência do campeonato. Boa sorte para o Corinthians. Obrigado, um grande abraço para vocês aí. Muito legal. André Cabalcante, nos dê informações aí do Corinthians, porque esse jogo de sábado, nove da noite, promete parar todo. Quem gosta de futebol vai acompanhar de perto esse Corinthians e Galo lá na Arena em Itaquera. André? É verdade, João Guilherme, Corinthians treinou pelo segundo dia consecutivo com orientações táticas do técnico Tite para suprir principalmente a ausência do Jadson, que cumpre suspensão pelo terceiro cartão amarelo Edsfalque. O Cássio também Edsfalque por um problema na coxa esquerda, mas já se sabia que Walter seria o titular. Para a vaga do Jadson, Rildo e Rodriguinho brigam por essa possibilidade de enfrentar o Atlético Mineiro. A escalação à base continua sendo a mesma tanto ontem quanto hoje. Uma alteração também no ataque. Wagner Lov ontem não treinou, fez reforço muscular. Hoje voltou à equipe titular. Naturalmente deve ser, inclusive, escalado dessa forma contra o Atlético. A escalação é a seguinte. Walter no gol, Fagner, Felipe, Gil e Wendel na lateral esquerda. Bruno Henrique, o volante à frente dessa linha defensiva. Aí vem uma linha de quatro jogadores. Da direita para a esquerda com o Malcom, Elias, Renato Augusto e na esquerda Rildo. Depois no finalzinho do treino entrou o Rodriguinho. Rildo, portanto, o favorito para começar a partida. E no ataque, Wagner Lov, esse o provável Corinthians para esse grande confronto contra o Galo. Com expectativa de casa cheia, público esperado, perto dos 40 mil. O que seria o recorde do Corinthians em jogos de Campeonato Brasileiro. Lembrando que já bateu essa marca, mas aí em jogos da Libertadores da América. Corinthians se preparando e tentando suprir a ausência de um cara tão importante quanto o Jadson. O artilheiro da equipe no Campeonato Brasileiro com seis gols.